Fala aí, turma, beleza? Esse aí é o vídeo para documentar o funcionamento da panadapter do rádio aqui, hein? Bom, tá aqui o rádio, ele tem um scopezinho dele aqui, né? A gente tem um sinalzinho aqui, 145, 100, 200, que acabou por aí, provavelmente alguma DMR, né? E aqui, tá aqui a panadapter do rádio. Enquanto aqui no rádio a gente tem 500 kg pra cá e 500 kg pra cá, que dá aqui em torno de 1 MB de largura de banda, aqui na panadapter eu tenho 2.4 MB de largura de banda, tá? Então aqui eu centralizado 145, 000, que eu chego até a 143, 800 e alguma coisa, e do outro ponto aqui eu consigo enxergar até a 146, 200, vamos dizer assim, é, 146, 200 aproximadamente. Bom, tudo isso aqui tá sendo feito aqui, tá descendo aqui por esse único cabo USB aqui, que tá vindo aqui do rádio, nesse cabo aqui tá descendo aqui a CAT, o áudio e também o SDR. Eu não tenho nenhum outro cabo aqui ligado aqui no notebook aqui, além do headset aqui, é claro, só esse único cabo USB aqui que tá entrando aqui no computador, né? Desce ele aqui, dá uma voltinha ali embaixo, entra aqui. E é isso aí, também dessa forma que eu configurei o software aqui, eu consigo gerenciar as frequências, por exemplo, vou clicando aqui, vou trocando frequência, e consigo sintonizar em algum sinal de interesse também. Aqui, ó, 5146, alguma coisa aqui. Tem algum QSO rolando aqui, vamos lá. 920. Ah, 910. E quando eu troco aqui, já vem aqui, e já troca no rádio também. E então, clicou com o botão direito, já troca a QRG. E eu consigo também dar um zoom aqui no sinal, isso aqui é bastante interessante aqui para as bandas de HF, né? Eu consigo enxergar o sinal mais de perto aqui. Até porque com 2 MB de largura, você, por exemplo, você passa lotado a banda de... quase toda a banda de HF, exceto a de 28 MB, né? A de 10 MB. É isso aí, pessoal. Está funcionando. A plaquinha dentro do rádio, a que capta a frequência intermediária, a FI, né? Vamos ver se acho alguma coisa aqui na banda dos 10. Ou ali nos papachuchu, ali. Vamos ver, tem USB. Tem uma antena muito ruimzinha. Tem um sinalzão, um sinalzinho bem fratinho aqui. Vamos sintonizar aqui, vamos ver se consegue achar ele aqui. Tem alguém passeando, transmitindo ali. Tem um AMzinho rodando aqui. E o camarada passeando com... com o sintonizador. Vamos ver, mais ninguém falando por aqui. Está em AM. É isso aí, pessoal. Está funcionando. Isso aqui é do que se trata aqui, a Panadater aqui. Vamos ver aqui, 27, 28, um pouquinho. Chega mais perto aqui do sinal do camarada. Cadê o Correia? Cadê o Fantasma? Cadê o Guilho? Cadê o Gafanhoto? É isso aí, pessoal. Um abração aí. E aí Tchau. Tchau.